Música É uma banda de quatro e é um organismo com quatro cabeças pensantes Música Semão, é nossa culpa Nascemos a culpa Mas Deus não é desculpa É lama de Deus Com tanta riqueza por aí onde é que está Cadê sua fração Até quando esperar E cadê a esmola que nós damos sem perceber Que aquele abençoado Com tanta riqueza por aí onde é que está Cadê sua fração Com tanta riqueza por aí onde é que está Cadê sua fração Até quando esperar Pra me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar Pra me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Música Posso Digiar teu cargo Te pedir trocados Engraja seus sapatos Posso Vigiar teu cargo Te pedir trocados Engraja seus sapatos Não é nossa culpa Nascemos já com uma benção Isso não é desculpa Isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza por aí onde é que está Cadê sua fração Até quando esperar Até quando esperar Pra me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar Pra me ajoelhar Esperando a ajuda do Divino Deus Primeiro tem que resolver a educação